Olha, e um foragido lá da Penitenciária de Londrina, né, foi preso aqui em Arapongas pela nossa Polícia Militar. Vamos ver. Um foragido da Penitenciária Estadual de Londrina, com mandados de prisão em aberto, foi preso nesta última sexta-feira no centro de Arapongas, após ser reconhecido pela Polícia Militar e confessar que efetuou furtos pela cidade aos policiais. Por volta das quatro horas da tarde, um homem de bicicletas com as características se aproximou ao portão de uma residência, que estava sendo vigiada pelos policiais. A equipe, então, deu voz de abordagem. No entanto, o homem desobedeceu e tentou fugir, mas logo foi contido pelos policiais. A princípio, ele mentiu o seu nome para a equipe e depois confirmou que estava foragido da Penitenciária de Londrina e confessou ser o autor de furtos pela região da cidade onde ele estava morando. Ele confessou aos policiais que ele foi o autor de um furto em Uaçougue, onde ele quebrou a porta de vidro do local e levou uma televisão de 75 polegadas. O autor ainda contou para a polícia que recebeu R$ 1.000 de um morador do Conjunto São Fernando, em Rolândia, para participar de uma ação criminosa. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Arapongas.